Ah, ao vivo lá, ao vivo aqui Não dança pro lado, senão cai Oi ideia, boa tarde aí A gente vai começar já Eu adoro acenar, dá tchauzinho Oi gente, bem-vindos A gente tava dançando aqui pra esperar vocês Mas a gente já vai começar Então, quem tem medo aí? Quem tem medo do Lugumar? A gente vai falar sobre medo hoje Vocês estão ligados, né? Só uma ótima pergunta, né? Quem tem medo aí? Quem tem medo? Oi Cris Oi Eva Acho que é Eva Oi Claudenir, Fabiana E galera toda entrando No meu aqui pra quem não conhece Como vocês não conhecem ainda? Não tem como Essa é a minha digníssima Da... da... Entra aqui Oi E... A gente vai falar sobre medo hoje Vamos começar, né? Senão a gente ficar... Vamos começar Vamos falar música Enrolando muito Senão o povo sai porque tá enrolando muito Então tá, vamos lá Eva Outra Eva Adriana Elisa Oi, gente A gente já vai começar A gente tava dançando Vamos lá Pra esperar vocês chegarem Então tá, né? Mas falaremos sobre medo Quem tem medo aí diga eu Quem tem medo aí diga eu É uma boa pergunta É um bom jeito de começar Oi, Mária Olha lá a galera entrando Nossa A gente tá com os dois, tá? Então se a gente tiver vesga Não é vesga A gente só tá olhando no celular É, a gente tá com o dela e com o meu Então Bom, vamos lá então Quer começar a falar sobre medo? Tá bom, vou começar então Vamos lá Cara, eu vou ser bem direta Objetiva ao ponto E aí a gente... Ao ponto, não uma passada Ao ponto É o seguinte Nossa, né? Piadas, coisas, deixa pra Joia A Déia já falou O departamento dela é esse O departamento dela é esse Bom, vamos lá Alguém falou que entrou agora E está por fora de tudo Quem são vocês? Prazer, Eva Eu sou a Júlia Essa é a Marie E a gente é casada E a gente... Ela tem o Instagram dela Eu tenho o meu E a gente fala... A gente tá compartilhando Algumas histórias de tudo Eu sou coach E aí a gente faz Eu não Alguns vídeos juntas Então vamos lá Vamos falar sobre medo Esse é o tema de hoje Por que a gente resolveu falar sobre o medo? Na verdade, eu e a Ju Por causa da nossa história A gente... Várias pessoas falaram pra gente Que a gente era corajosa Nossa, sem coragem de assumir Porque nós duas viemos de igreja E tudo mais Calma, não conta a nossa história ainda Só daqui a pouco Não vou contar Então tudo bem Mas a questão é Por que eu tenho falado muito sobre o medo? Porque eu tenho entendido cada vez mais Que a gente aprende no mundo A viver com medo Medo de ser quem a gente realmente é Por causa do medo do que os outros vão pensar Medo se a gente vai ser aceita ou não Medo de errar Medo de que... Como se a gente errasse E fosse um... Ah, meu Deus Negócio absurdo E... Enfim Muitos medos Só que o grande problema disso É que quando a gente tem medo A gente não consegue Viver a nossa verdade Com medo Você não vai preencher o seu espaço no mundo Enquanto você não preencher o seu lugar no mundo Né? É... Vai ser difícil Você ser plenamente feliz e abundante Né? Porque você tem que preencher o seu espaço no mundo E viver no amor Pra você conseguir crescer Né? Cada vez mais eu tenho que falar sobre isso, né? E o oposto do medo Nesse caso É o amor E a gente vai chegar lá E falar Por que que a gente resolveu falar disso Mas Conta primeiro Por que que você resolveu mudar O nome do seu Instagram, né? Que agora é Arroba Quem sou eu sem medo Vocês do meu Se não seguem ela ainda Por favor Vai lá Não agora Espera acabar a live E aí segue no final Mas Quem sou eu sem medo? É De como que foi Que teve esse seu chamado Não, vamos lá então É... Basicamente é o seguinte Acho que, putz É uma mistura de coisas Mas Tinha... Tem um versículo bíblico Que é No amor não existe o medo Antes o perfeito amor lança fora todo medo Que eu acho que na minha adolescência Ou até na infância Adolescência Era difícil de entender Tinha até música com esse versículo Mas ele não fazia muito sentido Até que um dia eu entendi uma coisa Que na nossa vida A gente pode ter dois mindsets, né? Que é justamente isso Ou você vive no amor E aí no amor Você tem abundância Você não tem competitividade Você tem criação Você vive a tua essência Você ajuda o outro E enfim É tudo mais, né? Pro lado positivo Enquanto que no medo é o contrário No medo você acha que Alguém tem que perder Pra você ganhar Que foi que você tá mexendo Eu tava dando oi Pra as pessoas só Enfim O mindset do medo É um mindset que faz você Acabar se tornando Uma outra pessoa De tanto medo Que você sente, né? Você acaba tentando Preencher o lugar de outras pessoas Por isso que o mundo Tá tão desequilibrado É um tentando seguir o outro Que acha que Porque o outro A vida do outro é melhor Enfim É Então Não Não Então basicamente Todos nós estamos buscando Ser felizes Prósperos Abundantes Entendeu? A gente quer criar A nossa expressão criativa No mundo Deixar a nossa arte Preencher o nosso espaço Deixar o nosso legado Só que a gente faz isso No medo E é impossível você ter Esses resultados do amor Vivendo no medo É Então E outra coisa A gente tá tão desacostumado A ser quem a gente realmente é Com confiança E isso é viver no amor Que a gente não sabe mais Quem a gente é direito A gente perdeu esse senso de identidade Por isso Por isso veio esse nome Do Quem sou eu sem medo E aí O que eu acho que é legal A gente começar a falar aqui É que a nossa história Com o medo Né A nossa especificamente Aí vocês podem dar a opinião De vocês Durante a live Mas a nossa história Com o medo Ela começou praticamente Quando a gente nasceu Porque somos Nós duas Né De Criação cristã A gente cresceu Na igreja presbiteriana E infelizmente Infelizmente Dentro da igreja Deus está muito ligado A medo E aí Talvez se você for cristão É Aí Né Você fala Ai nossa Mas na verdade A gente sabe que não é verdade Mas infelizmente É Mas em muitas partes Deus não é verdade Né Que Deus é medo Não é verdade É o oposto Mas na igreja Ainda é muito grande A divulgação De um Deus Que causa medo Na gente Então por exemplo Né Eu contei E tal A gente estava conversando Sobre o que a gente ia falar Na live E eu comentei com ela Que eu lembro Por exemplo Quando É Eu sou corintiana Quem é corintiana Aí levanta a mão E eu gostava Aí ó E eu gostava muito De ir no estádio E eu lembro Que eu ouvia Que se fosse no estádio Domingo Em vez de ir na igreja Não ia ter a semana abençoada Então assim Gente O que tem a ver Uma coisa com a outra E aí Você tinha o que? Medo Você tinha medo Nossa Que Deus é esse Que não vai me abençoar Porque eu quiser Meu time Jogar No domingo Né Você passou por várias Dessa também Né Nossa Eu acho Até hoje Eu nunca esqueci Foi um pouco traumatizante Eu acho Que todos os pré-adolescentes Adolescentes Curtiam muito Mamonas Assassinas Né Porque eles eram divertidos Engraçados Né Eles usavam até roupas De características Né De Enfim E eu ouvi da minha mãe Dizendo que Né Foi Deus que causou O acidente do avião deles Porque Né Eles sei lá Eram profanos E cara Você ouvi isso assim Da sua mãe Que é uma baita De uma referência Na sua pré-adolescência Pensar Deus matou eles Porque eles estavam em pecados Isso te faz ver Não Deus com tanto amor assim É Ou seja A gente teve né Desde cedo Uma visão de Deus E do que a gente Devia ou não devia fazer Muito baseada no medo Do Meu Deus Se eu errar Eu vou né Tipo É Ou eu não vou Do mínimo pro máximo Ou eu não vou ser abençoada Ou sei lá Eu não vou Eu vou Tropeçar Ou meu avião vai cair Como que isso Pode significar Deus Né Mas foi com essa Sei lá Com base nisso Que a gente foi Internalizando Eu acho Esse medo Né Desde a nossa infância É E a questão é que Isso afeta pra caramba A nossa vida Porque a gente vive Com esse medo O tempo inteiro Né O medo de se o que a gente Vai fazer Vai ser Vai jogar a gente No inferno O medo de não ser amado Por Deus Porque se a gente Acha que medo Que Deus faz tudo isso Né No fundo a gente tá O tempo inteiro Conquistar algum amor Pra sei lá E pro céu E afeta isso Na nossa vida Como um todo Né Porque daí Todas as outras coisas Como não vamos andar Ansiosos por coisa alguma O que você buscar Você vai achar É Como que dá pra não ficar ansioso Com um Deus O Di foi um dos meus primeiros amigos Dos gays E eu pensava E eu pensava Ele é muito foda Porque ele era legal Pra caramba Ele era muito cordial Muito honesto Um gentleman Gentleman Total Então assim Eu comecei a dar parafuso Na minha cabeça Do tipo assim Meu Como que a igreja fala Como que a igreja fala tanto Condena tanto O fato de um cara Namorar outro cara E causa para o Gente Tem alguém ligando pra Ju É Mas não devia tocar Né Que estranho Bom então E foi aí que começou A me dar um piripaque Na cabeça De eu pensar assim Poxa Se eu Que sou mundana Admiro pra caramba ele Curto pra caramba ele Como que Deus vai julgar E eu comecei Na verdade Então tem uma separação Nesse momento De pensar assim Se Deus é realmente Esse cara que a igreja mostrou E que a minha mãe E meus pais Pintaram pra mim Tá tudo bem Se eu for pro inferno Foi quase assim Entendeu Porque eu prefiro Amar essa galera E que na verdade Tá errado Porque a mensagem De Jesus Na verdade É bem o oposto É bem diferente Jesus fez isso Mas nesse momento Da nossa Da minha vida Eu comecei a pensar Cara Nossa E na verdade Não é que eu me afastei Totalmente de Deus Eu comecei a me afastar Da igreja A questionar Da religião É Não era nem um afastamento Era um questionar Mas como assim Será que é isso E aí o engraçado é No meio desse nosso questionamento Que a gente já tinha Ela por essas razões Eu por outras De ter uma relação Estar na época Num casamento Que Apesar de ser um cara Muito legal Eu não era feliz E eu não entendia Por que eu não era feliz E Na igreja Todo mundo achava Que o meu casamento Era perfeito E só eu sabia Que não era E aí No meio disso tudo Esse meu casamento Acabou E A gente Se apaixonou Faz coração amor Se apaixonou Ai que bonitinho Bonitinho Não Caramba A gente ficou com medo Gigantesco Por que? Porque era isso tudo Que a gente tinha ouvido É E até pra mim Foi um baque Porque eu já tinha aceitado Os meus amigos Nem de longe Achava que era pecado Mas quando foi a gente Deu um pezinho Assim Tipo Ai linguiça E a gente Eu via coisas Do tipo Que ia pro inferno Mesmo E na época A gente acreditava Acreditava em inferno Acreditava que ia Então O medo Acreditava em inferno Acreditava que ia Estava tudo cagado Então aquele medo Começou a ser um medo Mais profundo Assim De meu E se realmente Eu não for amada Por Deus E se realmente Ai vou espirar Ative Desculpa E se realmente Eu Correu o risco De ir pro inferno E se Milhares de Isses Alimentando O nosso medo E aí a gente Viu que a gente Tinha Duas opções Sucumbir A esse medo E Falar Ok Então Não Tá errado A gente leu O que tava errado Então Mesmo Estando gostando De você Sabendo que o que Eu tô sentindo Por você É real Deixa pra lá Vamos sair Do pecado Como a gente Ou A gente É Tentar encarar isso Né E entender O que que era Que tava se passando Na nossa cabeça Agora Vamos lá Vamos ao que interessa Principalmente disso Quando tudo isso Começou A principal característica De mudança Pra mim Foi Eu recresci Dentro da igreja É Eu era Eu falei isso Num dos meus posts Eu era super infeliz A vida pra mim Não tinha muito sentido Tinha peças Que estavam faltando Né É Eu Saia E eu ficava Com rapazes Nunca tinha ficado Com mulher antes Mas Nunca deixava Coisa ficar séria Rapazes Não é linguagem De igreja Quem tá nesse mindset De igreja Eu tô sendo Congruente com isso Mas quando o cara Gostava mesmo de mim Começava a vir atrás Dava um pânico Eu fugia E inclusive Meu melhor amigo da época Que hoje não é mais meu amigo Porque já passou de mim Quando eu contei Que tava namorando Uma mulher E a Julie Ele me enchia o saco Pra falar Tipo Meu você é muito seletiva Você Tem que escolher Tem que falar com um cara legal E pronto Acabou Ele enchia muito o saco E nem eu entendia Então quando eu e a Ju A gente se apaixonou E começou O nosso namoro Uma coisa que ficou clara pra mim É que é incrível Como nesse dia Tudo fez sentido A vida fez sentido As peças se encaixaram E eu consegui ver Uma vida mais legal Lá na frente Com mais significado Essa palavra Então a grande questão é essa Enquanto a gente vive No medo E a gente vive A nossa verdade A nossa essência Que a gente realmente é A vida não vai ter significado A vida fica pesada Fica dura Fica difícil Além de ter Além de ter Essa questão Meio espiritual E até de mindset De você acabar Meio que bloqueando Coisas boas Na sua vida Por causa do medo Porque como eu disse Não dá pra ter resultados Não dá pra ter frutos Da árvore amor Se você vive no medo Se você está debaixo Dessa árvore do medo Os frutos do medo São outros É E aí eu acho que foi assim Foi duro No começo A gente teve um caminho Pra percorrer A gente passou um bom tempo Do nosso relacionamento No começo Sem contar pra ninguém A gente viveu Numa bolha de duas Durante Sei lá Quase um ano Meu primo escreveu Eu lembro bem disso Fernandinho Meu primo é um dos meus melhores amigos Gente Ele está ali no meu Instagram Ele foi Achei a primeira pessoa Que eu contei da minha família Ele foi a primeira pessoa E aí a gente teve Teve esse passo Que a gente teve que dar A gente tinha um medo interno Então com esse medo interno Uma coisa que a gente não comentou Como que a gente lidou Com esse medo De sentir isso Em relação a Deus A gente resolveu Que a gente ia ter Jogo aberto Com Deus Acho que pela primeira vez Na vida Porque a gente não tinha aprendido isso E de tipo Falar Olha Eu estou gostando dela Ela é mulher E é isso Mas não muda O que eu sinto Não muda A minha fé Em Deus Não muda Uma série de coisas Então Eu acho que Uma das coisas Que essa história mostra É que na verdade Quando a gente resolveu Assumir o nosso relacionamento A gente achou O apoio De dois pastores Que eram próximos Da gente Que a gente amava E respeitava muito Que foi muito legal A gente entendeu Muito esse contexto Bíblico Só que Mesmo a gente entendendo Os contextos bíblicos E vendo que não tinha Nada realmente De concreto Contra o que nós Duas tínhamos O mais legal Foi perceber Entendeu O universo Deus se comunica Com nós Através do universo E várias coisas Aconteceram Que poderiam ser Chamadas até de milagres Que mostravam pra gente Que Deus estava com a gente E estava aprovando aquilo Se a gente tinha dúvidas Ele estava sempre Mostrando alguma coisa Através de uma palavra amiga De uma pessoa Que vinha e aceitava E falava Que meu imagina Através até do João E como ele aceitou a gente Com uma baita De uma naturalidade Entre outras coisas Que não tinha como ter dúvidas E isso que é legal Quando a gente começa A viver congruente Com o que a gente é E enfrentar Os nossos medos E viver na coragem Quando eu falo Que o universo Começa com isso As coisas começam a acontecer Você tem que estar presente Desperto pra isso Mas você vê Que coisas começam A dar certo Só que você só vai sentir E viver isso Quando você enfrenta O seu medo E vive a tua verdade Sim E assim A gente está falando Na prática Isso pra mim Depois foi assim Com carreira Depois com empreendedorismo Depois com O que eu vou fazer Como coach Qual vai ser meu nicho E o tempo inteiro Acabo voltando pra isso Cara Para de ser Quem você acha Que deve ser Para de ser Quem você Acha que espera Que você seja Para de ser Quem os seus pais Ensinaram você a ser Seja quem você é Vê o que você sente Fala a tua verdade Porque é isso Se não Eu não vou preencher O meu espaço No mundo E se eu não for Amarrir Quem eu nasci pra ser Ninguém vai ser E aí o mundo Fica Entendeu De balanço Desigual Que é o que está acontecendo De certa forma Quando a gente Quando a gente preenche O nosso lugar No mundo A gente é muito mais feliz A gente acaba fazendo Muito melhor Para os outros A gente só consegue Fazer o bem para o outro Quando a gente Está bem É a famosa Máscara de oxigênio Primeiro na gente Para depois Pôr No outro E eu acho que No nosso caso O engraçado foi A gente teve que Quando a gente fala Primeiro na gente A gente começou Essa jornada De enfrentar o medo Muito sozinha mesmo Porque era só a gente Porque a gente Teve que enfrentar A nossa família Enfrentar no sentido De quebrar paradigmas De quebrar preconceito A gente ouviu Dos nossos pais Ah mas Quem é você O que aconteceu Com a minha filha E por dentro A gente sabia Que na verdade Era o oposto A gente pela primeira vez Estava se sentindo Quem a gente Deveria ser Mas para quem Está de fora Às vezes É difícil Enxergar isso E essa é uma coisa Que eu acho Que é muito legal A gente falar do medo É a gente E a gente Acabou de voltar Do WA Que é um evento Do Jerônimo Temer Que é um coach Muito legal Meu mentor Se vocês não conhecem Meu professor Sigam É E ele falou Uma coisa muito legal Que é Que o sentimento Do outro Em relação a você Só diz respeito Ao outro Agora o que isso Causa em você Só diz respeito A você Então O medo O enfrentar O medo Passa um pouco Por você saber Fazer assim Separar os pensamentinhos Que vem Em relação Ao que alguma pessoa Te falou E colocar O que que presta Literalmente E o que que não presta O que que não vai acrescentar Nada pra minha vida Então na verdade É só a opinião Da outra pessoa E a gente ouviu Muitas opiniões De outras pessoas Falando que a gente Ia ser infeliz Que isso É A gente Que ia mudar de opinião Que era só uma fase Que ia passar E a gente escolheu Não ouvir isso E ouvir na verdade O nosso coração Ai que chique Que bonito Que ficou essa frase E ai eu acho Que a parte Mais bonita Que aconteceu Foi quando a gente Começou a A gente estava Um pouco mais segura Né Da gente Do nosso relacionamento Do que a gente tinha Sabia que era Uma coisa de verdade Já tinha essa Tranquilidade De saber que Tava tudo certo Com Deus Que ele Amava a gente Igualmente Como né Antes E que não tinha mudado Nada Nem do que a gente Sentia por ele Nem do que ele Sentia por a gente A gente começou a querer Contar pras pessoas Porque ai Quando você passa Essa barreira Você começa a querer Dividir Essa pessoa que você é Que você descobriu Que você é E ai a gente Teve Né Assim Um caminho legal Também De enxergar o amor Das outras pessoas Por nós Teve gente Que É Não aguentou O baque E saiu fora Teve amor Opa Teve Mas olha só Que legal Gente Isso é incrível Sobre medo Anota isso No caderno Se alguém tiver Quando eu faço live Eu sempre começo falando Pega lá o caderninho Anota em site Por que você não falou Esqueci Porque esse é nosso Então é novo Mas pega lá o caderno Olha só Que engraçado Uma das coisas mais legais Do medo É que ele é realmente paralisante Eu tenho certeza Que você pode escrever Uma lista de coisas Que você tem vontade de fazer E não fez até hoje No fundo Se você não sabe Por que você não fez até hoje Eu vou te contar Por medo Tá Só que isso é engraçado Quando você tem Essa clareza Do medo Que você tem Você sempre imagina Uma história Do que vai acontecer E quase nunca Isso realmente acontece E se acontece É muito Muito menor Então A gente até achava Que meu Ia perder os amigos Que dá noce E na verdade Foi assim Poucos Foi minoria E no fundo Hoje quando a gente Olha pra trás A gente fala Que legal A gente ficou com os melhores Já foi idade Foi tipo E ó Assim Não tô falando isso Hoje por mago Nem rancor É porque Quando a gente olha Pra trás E a gente vê Sei lá O rumo que cada um tomou A gente até percebe Nossa Nem ia ter dado Pra continuar junto mesmo Mindset diferente Histórias de vidas Diferentes Então na verdade O medo Paralisa a gente Por coisas que no fundo São ideias Na nossa cabeça Essa coisa tão terrível Que a gente acha Que vai acontecer Não acontece Então a gente Não perdeu Todos os nossos amigos A gente não viveu Uma vida sozinha Foi muito pelo contrário A gente ganhou Vários novos amigos Amigos que a gente ama muito Que hoje fazem parte Da nossa vida E os dias antigamente Que permaneceram São amigos reais Verdadeiros Nossa Eu acho que Minha bateria vai acabar Se desligar A live dela Gente Pula pra mim Quem não me segue Me segue lá Meu celular tá ruim Minha bateria tá tipo Uh Quem sou eu sem medo Vai lá no meu É Quem ainda não ouviu Se garante Quem sou eu sem medo É o perfil dela Entra lá Porque a gente vai divulgar Muita coisa sobre isso E aí acho que Caminhando um pouco Pro final do que a gente Queria falar É que a gente É Ouviu muito Como ela não falou No começo Assim A nossa vida Juntas inteira Sete anos já Vai fazer É A gente ouviu Que a gente era corajosa Que a gente teve que tomar Uma coragem muito grande Que a gente Nossa Mas como assim Vocês eram da igreja E estão juntas E continuaram na igreja Vamos Que as pessoas Menos entendem E aí a gente Chegou um ponto Em que a gente Percebeu Que não fazia sentido A gente ter Essa história A gente ter passado Por tudo isso E de alguma forma Não compartilhar E guardar isso Pra gente Como a nossa história Então esse é um movimento Que a gente tem feito agora É Em que a gente vai começar Alguns eventos Algumas coisas Que a gente ainda Não pode falar 100% o que é Mas que Surpreendada Meu Vocês vão gostar muito A primeira coisa Que vem por aí É uma coisa Posso falar só isso? Que é mais voltada Pra mulheres Nesse primeiro momento Faremos algo Específico Pra mulheres Que tem medo De alguma coisa Mas no fundo Tem uma vontade Maior ainda De seguir em frente E Na verdade Não é nem só Pra mulheres Que tem medo É pra mulheres Que sabem Que estão deixando De fazer coisas Tipo Por que eu não consegui Fazer ainda? Deve ter um medo De ir atrás Então se você Se relaciona com isso Então E aí E assim Não é algo Que a gente quer fazer Só pra gays Que estejam na igreja Não é algo Que a gente quer fazer Só pra Não é Não tem a ver com isso É Acho que a nossa A nossa vontade De ajudar É de ajudar Pessoas Que se sintam Indo na contramão De alguma coisa E que não consigam Ter a força Pra Quebrar essa barreira Pode ser a barreira De Ai não sei como Colocar esse sonho Em prática Pode ser a barreira De quero muito Sair da minha profissão E ter outra Mas sei que meus pais Vão ter um chilique Pode ser a barreira Do me descobrir gay Não sei como Nem por onde começar Uma série de coisas Cabe pra quase tudo Na vida Como ela falou Então A gente tem Programado Algumas coisas Muito legais Que vão acontecer E ai a gente queria Começar Dividindo isso Tudo com você Que é a nossa História De como a gente Conseguiu Passar essa barreira Do medo E se alguém Quiser saber Mais sobre isso Acompanhar Essas coisas Isso Você tem uma lista É Ai Assim O que a gente Vai é concentrar Na minha lista Do pessoal Que entrou Lá no meu site Vida de Índigo Se você não conhece É um blog Que tem textos Muito profundos Vários sobre medo E eu abro minha vida Mesmo lá Umas coisas que nem Eu acredito que eu escrevo E ai Lá eu estou construindo Uma lista E ai Eu quero pedir Se te interessa isso Se você acha Que vai ser legal Pra você Você entrar lá no blog Tá na minha bio O link Mas na sua lista também Né amor Pode ser A minha também está lá Na minha bio Se você entrar E ai Para as pessoas Da minha lista E da lista dela A gente vai Divulgar Ainda esta semana Uma coisa muito legal Que vai acontecer No mês que vem Voltada para mulheres Vai ser top Vai Vai ser top Vai Sabe aquele negócio Pega seu cérebro Mexe Tira o medo Coloca outras coisas Amor Amor Vamos viver no amor Na abundância Entendeu Vamos ser que a gente Nasceu pra ser É isso E é isso A gente só está aqui Na verdade Para provar Que dá Que dá Para você E assim Não ouvir O que as pessoas Estavam falando Que vai dar Tudo errado Na sua vida Se você Escolher Tal caminho E dá E a gente está aqui Viva Bem Feliz Tem perrengue Mas está feliz Exatamente Perrengue sempre vai ter Faz parte do crescimento Vou falar mais sobre isso Eu também Em outras lives Mas Eu esqueci o que ia falar Ah é não Lembrei Não é só A gente contou Nossa história Mas lembrando É sobre tudo É sobre enfrentar Nossos medos de carreira Enfrentar nossos medos De falar o que a gente Pensa de verdade Enfrentar nossos medos De escolher quem vai ser Nosso amigo Quem não vai ser Ser franco Quando precisa É um milhão de medos Sabe Tem a carreira Que a gente quer Mesmo que os nossos pais Desaprovem a carreira Não é só Quem descobre Que é gay Que é lésbico Que enfrenta os pais Tem gente que não tem A carreira Que nasceu pra ter Ou que gostaria de ter Por causa dos pais É verdade Entende Tem muita gente Que quando pergunta O que você quer pra sua vida A pessoa demora muito Pra descobrir Porque ela tá Há tantos anos Buscando que os outros Falam que essa pessoa Deveria ser Que ela perdeu um pouco Essa identidade Ela não sabe Tem gente que não sabe Nem uma vez ouvi Você nem é o que eu gosto De assistir na TV Entendeu Porque tá há tanto tempo Viver uma vida Que é voltada Pros outros Que esquece de voltar Pra si É E é difícil mesmo Porque é uma vida inteira Não sendo você Então por isso que É a questão Às vezes a gente demora Pra descobrir Quem sorriu sem medo Você já não sabe mais Mas dá pra descobrir Dá pra descobrir Dá pra ser feliz assim É A gente tá aqui Pra provar isso E não só pra provar Mas pra te ajudar É De verdade Tem sido uma A gente sente Como uma missão O mesmo nossa Já que a gente passou Por tudo isso Poder de alguma forma Ajudar outras pessoas A fazerem o mesmo Então é isso Mais uma vez A gente quer Obrigada Todo mundo Que entrou Obrigada Participou Obrigada Eu vi que entrou Depois A gente tem uma missão A gente tem uma missão Pessoal Dúvidas de índigo E Do Quem sou eu Sem medo Que é o insta dela Então Corre lá No meu perfil O link da bio Que vai direto Pro blog Vocês vão ver Que tem um Solicitando pra participar De um teste Pra saber se você é índigo Se você não fez ainda Faça Se você tá curioso Pode ser que seja E aí Dessa lista A gente vai avisar Umas coisas muito legais Que vão acontecer No seu também Tá na bio O link O site Posso aproveitar Pra fazer uma propaganda rápida Amanhã eu vou fazer uma live Uma live muito especial Toda terça vai ter Só que a de amanhã É uma que me pediram Que é Como que a gente faz Pra Se amar Porque A gente A gente tem muita dificuldade De verdadeiramente Se amar Até por causa de tudo isso É E tem vários estudos De neurociência Sobre isso Eu vou falar sobre isso amanhã Como que a gente faz Pra voltar a se amar Porque meu Se a gente não se ama É difícil também Ter os resultados De quem vive no amor Ai Tá vendo gente É muito linda Essa minha esposa E é isso A gente Tá feliz De ter vocês aqui Com a gente De alguma forma E Espero que seja Só o começo De muita coisa legal Que a gente vai fazer Junta Que não vai adiantar Se a gente fizer E vocês não participarem Então fiquem ligados Todos E a gente se fala Nos próximos dias Tá bom Mais algum recado Não só isso Então tá bom Se faça essa pergunta Todos os dias Quem sou eu Sem medo É bom começar a perguntar Beijo Boa noite pra vocês Até Tchau Nath Tchau gente Beijo Pelo amor de Deus Não esquece de compartilhar Ah é verdade Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL